Por que você não utiliza? Por que você não testa? Ah, Tiago, mas eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. Eu não tenho problema. Jesus até deu esse exemplo em Tomé. Tomé tinha tanta dúvida, né? Jesus falou assim, para você ter dúvida, você precisa ter certeza. Até na dúvida, tem certeza. Então, assim, se você tem dúvida, o que você não testa? Vamos testar para ver se isso aqui funciona mesmo? Começa a mudar a sua forma de pensar. Começa a mudar a sua forma de agir. Começa a mudar a mão, mudar os seus pensamentos. Mudar aquilo que você se alimenta. Isso é importante. Qual é a sua fonte de informação? Você fica, por exemplo, na televisão lá, vendo uma emissora de televisão o dia todo, vendo um monte de besteira. Você acha que seus pensamentos vão ser bons? Você ligar o repórter lá e você vê cenas de violência, cenas de pobreza, de um monte de problema, de problemas de corrupção. Você acha que seus pensamentos vão ser bons se alimentando daquilo? O alimento, pessoal, o alimento da alma é a palavra. Então, certifique-se de você estar o tempo todo se alimentando de coisas boas. Você pode ler a passagem de Jesus Cristo, o livro de Mateus é muito bom para se alimentar de coisas boas. Você pode ver palestras. Tem um monte de gente, tem um monte de profissional bom aí falando. Por exemplo, você tem um helicóptero, você tem o Trabalhadores da Luz. Um monte de gente dando um monte de informação rica. Por que você não coloca num MP3? Pega uma série lá, por exemplo, lá do Trabalhadores da Luz. Coloca lá no ouvido e vai caminhando conforme o trabalho e vai escutando isso o tempo todo. Ah, Tiago, no trabalho eu sou obrigado a tirar. Beleza, mas tira. Começa a ter os pensamentos bons. Deus, muito obrigado por estar trabalhando aqui. Está conversando com Deus, pensamentos bons. Está tudo bom numa frequência. Você está totalmente diferente. Você fez uma bolha. Está totalmente separado daquilo ali. Você não está nem colaborando. Quanto a um monte de gente reclamando e tal, não sei o quê. Ih, você faz pensar assim? Eu não estou nessa frequência, não. Ih, eu não tenho problema com o dinheiro, não. Quando alguém estiver reclamando, ih. Não, eu não. O salário eu toquei. Não tem problema com o dinheiro. Tem que, daqui a pouco, manifestar muito mais. Não tem falta. Ah, não, não. Olha só. Aí você chega. Não, deixa eu guardar isso aqui. Porque isso aqui, eu não sei se eu vou ter, né? Não vou ter. Como aí? Cadê a certeza? Você está emanando falta. Emanou falta, recebe falta. Será que Jesus, por exemplo, o próprio Deus, se fosse escolher um carro, ele escolheu o mesmo carro que você? Porque você escolhe aquilo que você acha que é possível. O criador não existe nada impossível. Então, ele vai escolher o que ele quer, pelo que ele sente, pelo que ele quer. E não aquilo que ele acha que aconteça. Agora, por que você escolhe aquilo que você acha que é provável? Está pensando errado. Então, é importante você rever. É importantíssimo você ficar o tempo todo tomando conta e rever aquilo que você pensa. Pessoal, eu vejo muito a gente aqui, eu lido muita gente aqui na saúde, eu vejo aqui no grupo que eu tenho do WhatsApp, né? De saúde. E hoje ele está fechado apenas para as pessoas que acompanham o canal de saúde. Eu fico vendo muito as pessoas, assim, catando doenças, procurando doenças. Tipo, a pessoa manifestou um mal, sei lá. Sei lá, surgiu uma dor de cabeça. A pessoa fala, eu acho que eu tenho não sei qual doença. Aí a pessoa vai no médico, claro. O elétron se comporta da forma que ela quer. Faz um exame. É isso mesmo, está vendo? Eu tenho isso aqui. Aí a pessoa, quando vem falar comigo, a pessoa fala, não, Tiago, eu tenho isso, eu estou, não sei, eu tenho, não sei o que, isso que é lá. Eu vou falar assim, tá bom. Como é que eu vou mudar? Você já tem, você disse que tem, você tem. Tiago, então, como pensar, então, já que eu tenho uma doença, eu sinto essa dor, eu sinto esse mal, como eu vou pensar, então? Então, por exemplo, se você tem uma doença diabética, você não vai falar agora, eu sou diabético. Não, você está diabético. Já muda muito o padrão. Está, está dando a ideia para o universo de algo temporário, algo passageiro. Você pega aqui a tua mão, por exemplo, deu uma pancada aqui, ficou roxo. Porque você deu uma pancada. Você não vai falar assim, a minha mão é roxa. Não, está roxo. Por que você vai falar que está roxo? Porque você sabe que daqui a uns dias vai voltar ao normal. Então, essa mesma certeza você tem que ter com relação à doença. E aí Obrigado.